Então o pessoal tá bebendo ainda, então acredito que nessa parte ele não vai conseguir vender as 10 que ele planejava Essa parte é a parte que ele não conseguia fazer com a cadeira, por conta da areia ser bem fofa, ó Dá pra ver até as marcas Dá pra fazer com o jane de coco também, chantilly, morango, maracujá, companhola O chevete ele é feito com corote, né? É, é que faz com o zinho e nossa, é Só de ser de prof, já gostei E aí, acrescentou o leite condensado, o creme de leite, deu uma encorpada nela Gostou que arruma a cadeira? Olha, tem um like aí Tem um like aí? Ah, dá pra deixar o like? Ah, que nem ali, ó Ali, normalmente, não daria pra unir, né? E tá muito fofo Eu vou passar ali, depois eu vou ali Vamos ver se a cadeira vai ver Estamos chegando no finalzinho Da onde a gente costuma trabalhar aqui na frente Conseguimos vender 5, né, Cleide? Dos 10 que eu prometi, né? 5 Tchau, gente Tchau, tchau Boas vezes Teste maior Isso aí é louco Esse teste foi monstro, hein? Deixa eu falar ali, agora tem umas rodas grandes, hein? Agora vai, você viu? Você tá fazendo a terra ali agora Já, ó Ela não enrosca, ó Vai embora Foi, comprou um motor novo, foi? Foi, comprou novo Comprou os motor novo Aí tava uma promoção pra pegar as rodas da frente também Aí se adaptou na outra Já na outra Já é da própria empresa que faz mesmo, já é E aí ficou grandona Você viu como ela passou forte? Vamos lá Teste drive animal, gente Gente Ali Eu tava explicando, né? Eu já teria ficado ali em Roscada na Areia Normalmente ele até me ajuda Ali, empurrar Não precisou de ajuda nenhuma A cadeira ganhou uma força Um poder Enorme, enorme Tô de boca aberta Agora dá pra trabalhar melhor, né? E vocês vão ver uma rotina agora um pouquinho diferente Aproveitando pra pedir aí pra vocês deixar o like Se inscrever no canal Beleza? Porque o canal tá crescendo cada vez mais Graças a vocês aí que estão assistindo os vídeos E sem vocês o canal não cresce, né? Então deixa aquele like nervoso, beleza? Vamos lá, ó Tem um pouco de gente aqui hoje na praia E eu quero mostrar um pouquinho daqui Quantas partidas será que eu vou conseguir vender aqui Hoje Só nessa parte da frente aqui onde a gente mora, né? Ah, tem mais ou menos aqui Contando aqui por alto Umas duzentas pessoas, vai Mais ou menos Eu vou pôr uma metinha aí pra tentar vender dez batidas ali no meio daquela galera E vamos ver se a gente vai conseguir, beleza? Bora! E aí, mano? Beleza? Como vocês estão? Quer tomar uma melhora aqui na praia? Não pode não, obrigado Tá de boa, mano? Não tô bebendo nada aí, não? Ah, então tá bom Pra quem quiser só chamar, tá bom? Tem sem álcool pra quem não pegue, tá bom? Beleza, vamos lá pra praia Ó, eu também Tudo bem com vocês? Vou tomar uma melhora pra chegar na praia, gente? Obrigado Obrigado Vamos ver onde ele tá Acho que ele tá aqui no fundo, hein? Ele tá atrás desse carrinho, não dá pra filmar ele Agora sim, lá no guarda-sol verde Ele passou ali já da metade Chegou junto com dois carrinhos de batida Então ele tá na terceira batida das dez que ele pretendia vender aqui Eu acho difícil ele bater essa meta aqui hoje Nessa parte Porque essa parte já foi feita, né? Já foi vendido o produto aqui Então o pessoal tá bebendo ainda Então acredito que nessa parte ele não vai conseguir vender as dez que ele planejava Já tá longe Vamos lá mais perto Tá bom tomar uma cabela? É, é Lá onde tem mais gente Ah, tá Então vamos fazer o seguinte A gente vai montando a barraca ali dos meninos Pra eles ficarem melhores instalados E eu vou aqui trabalhando daqui a pouquinho e te envolve Let's go Seguimos a primeira venda do dia Estamos aí na praia Nessa parte aqui que a gente costuma começar Não tem muita gente, mas mais pra lá Tem um pouquinho mais de linha Agradecer o pessoal aí das compras aí Meus abençoe vocês Amém Segue lá, torta aqui em limite Vocês vão usar a palha de seu lado, né? Pode deixar Tchau 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 Que lindo! Acho que é legal! A roupa, né? A R$220,00 Dá até pra rodar na área fofinha, né? É, mas eu dei! Mas tem maior que essa Tem maior ainda? Que bom, que legal! Mas é mais caro, né? Essa aqui foi nobre, uma grandona, mano, que a bitela é vinte, um carro, mas ela vira um jipe. E aí, acrescentou leite condensado, creme de leite, deu uma encorpada nela, bem cremoso. E de cortesia, uma camada de chantilly, se você quiser. Vamos pegar a BMW. BMW tá, hoje sai bastante BMW. É a chance de ter uma BMW. É a chance de ter uma BMW. É o meu sonho, eu tava falando com ela, não quero uma dessa. Pelo menos a bebida eu vou ter. Eu tenho dois tamanhos, 500ml é 25 e 300ml é 20. Não dá de 300ml é 25. Tá bom. Chantilly? Não. Não, chantilly não, eu quero a BMW sim. Não quer lambuzar, hoje. Não, não sei. Se tem diabetes, não pode ser. Zera. Então tá bom. Se tem diabetes, não pode lambuzar. Não pode lambuzar, nada. Então tá bom. Vamos preparar aqui pra vocês. E agora vem aquela camada, aquele toque especial. Ok, Cleide, o que você vai pôr agora? Isso. E aí? Bota um canudinho pra cliente. Vai pegar aí, né? Vai pegar? Entrega aí, entrega aí. Entrega aí, entrega aí. Opa! É nada a ver. Ó. Experimenta ver se é ruim. Da hora mesmo? Aê! Aê! Aquela chupadinha! Aê! 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 A fazer. A fazer a primeira volta com a BMW dele. Pera aí, pera aí, pera aí. Vê se é ruim. Não, tá bom. Tá bom. Aê! Que bom que vocês gostaram. Primeira vez que vocês vêm aqui na praia? Não. Não, não tem nada pra todos. Ah, vocês vêm essas todas aqui? Não. Ah, tá. Desde quando essas aqui nasciam. Ah, sempre vem. É bom demais, né? Gostoso aqui. Não só nessa. É bom experimentar um pouquinho, cara. Acho que minha mulher gostou desse. É. Tá bom? Aí vai subir, né? É. É bastante forte o diabetes? Não, na minha. Não, na minha. É mais grande. Não, não. Dá pra... Não chega a tomar. Não chega a tomar insulina. Não. Então tá bom, né, Clem? Não chega a tomar insulina. É, é. Eu não posso falar nada, que eu também não tomo. É, é. É. Aqui terminamos. Não conseguimos vender as dez. Vendemos quantas, Clem? De seis. De sete, seis. Agora a gente decidiu, então, ir lá pro lado do Boquerão. Falei, não falei. Não falei, não falei. Então vamos mostrar um pouquinho da paisagem pra galera ir trocando uma ideia. Dá pra acompanhar aí, Clem? Não. Não? Então acompanhe. Ó, galera. Tá um dia gostoso hoje. Não tá muito quente. Quanto grau tá hoje hoje? Você sabe? Era vinte e três. Vinte e três graus. Vocês viram que eu comecei o vídeo de blusa, tirei a blusa. Quentou. Não tava aguentando calor, não. Mas, agora, aqui nessa área aqui, acabou o público, né? A praia é grande, né? Então, dá pra gente dar uma esticada pra lá. Agora, com a cadeira, dá pra gente andar melhor. Se tivesse nas condições anteriores, né? Quando a gente começou a gravar aqui no canal. É... Teria acabado o trabalho, porque... Eu não teria condições de andar de joelhos até lá. Tem bastante gente pra lá, né, Clem? Mostra lá. É a galerinha boa ali. É pra gente enfrentar um pouquinho pra lá. Vamos dar uma olhadinha lá? Mostrar um pouquinho como tá lá. Chega mais. Let's go. Davi tá dormindo. Davi, já dormiu, Davi? Ó o dedinho. Ó o dedinho. Já dormiu, Davi? Quer dormir? Que agora ele tem carona, né? Agora ficou gostoso pro Davi, né? Davi, gostou que arruma a cadeira, Davi? É... Ó o dedinho, Clem. Ó o dedinho, Clem. Ó. Gostou, né? Cadê, Davi? Gostou que arruma a cadeira? Ah... Olha, tem um like aí. Tem um like aí? Ah, é pra deixar o like? Ah... Se inscreve no... Canal? É isso aí, muito bom. Tudo bom? Ó, tudo bom com você? Joia! E a gente vai ficando conhecido aqui, né? Eu sou conhecido como o São Paulino. Por que será? Hoje você não tá de São Paulino. Hoje não. Tá disfarçado. Tô disfarçado hoje. Eu tô camuflada. Hoje tô com a camisa do canal. Oi, tudo bem? Beleza? Querem tomar alguma coisa? Boa praça! Boa praça pra vocês! Cuidado aí! E aí a gente vai ficando conhecido aí, né? Tãozinho do trabalho. Vai fazer quase dois anos que a gente trabalha aqui. E aí... Isso faz com que muita gente cumprimente a gente, né? De cinco em cinco minutos. Legal que ela tá com a mesma velocidade. É? Aham. Mas e quando vai na areia muito fofa? Você precisa acelerar muito? Não. A mesma coisa que eu tô acelerando aqui, aí eu continuo. E ela vai. Porque se acelerar de uma vez, a roda tem uma tração imediata. A patina é, fica a voca. Então o certo mesmo é acelerar pouco. Entendeu? Que nem ali, ó. Ali, normalmente não daria pra ruim, né? E tá muito fofo. Eu vou passar ali, depois eu vou ali. Vamos ver se a cadeira vai bem. Fica aqui, Mi. Vai ele pro teste desafio. Na areia fofa. Chegou. Chegou. Vamos ver como é que ele volta. E aí, ó. Não senti esforço da cadeira. Não senti esforço nenhum da cadeira. Ela saiu dali, daquele monte de areia que era pra estar atolado. Saiu tranquilamente. Então, realmente um bom conjunto de par de rodas fez a diferença. Valeu, obrigado pela galera aí que fez as doações aí. Vocês estão aí dando possibilidade de trabalhar. Muito obrigado, hein? Não pode deixar de agradecer sempre vocês. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você tem batido o suficiente aqui? Tem. E tem todos os sabores ainda que você trouxe. Sim. Ó, ó. O degrau. Fica brava, né? Vai derrubar a criança. Ó o pipa. Miguel, olha. Miguel, olha pro chão. Não sei se não é possível não. Eu não lembro, ó. Olha pro chão. Você vai pôr. Não, pai. Estamos curando, estamos curando. E é tipo, sempre importante brincar com as pessoas, né? fazer uma piadinha, fazer uma brincadeira, isso ajuda a descontrair, você faz amizade com as pessoas, isso é bom demais, é uma tática, tipo assim, hoje eu não vendi pra ele, mas amanhã pode ser que ele me chame, e acontece bastante por causa disso, olha aquele cara lá, eu lembro dele, ele brincou comigo, tomou uma batida dele, aí toma, isso é isso, vamos lá, vamos tentar mais. Miguel, tá carregando o Davi, por quê? Ele cansou? Davi dormiu, Miguel? Dormiu? Deixa eu ver, olha, o Davi dormiu, Davi, tá dormindo, Davi? Tá dormindo? Ih, não é o Davi, é trollagem. Trollagem? Vamos fazer a trollagem com o pai? Calma aí, tem que cobrir primeiro. Oi? Tá carregando o Davi, parece mesmo, parece uma pessoa ali atrás, né? Ficou legal. Aí nós fizemos assim, ó, tá carregando o Davi Luca, o Davi Luca tá dormindo. Aí aqui, ó, ó, aí a gente tira assim, opa, não é o Davi Luca. Não é o Davi Luca, olha lá. Ó o Davi, você viu o Davi? Olha lá o Davi, que legal. Davi Luca, eu tô carregando uma outra criança. Ó, vira aí. Tô carregando uma outra criança. Davi, tá com sono? Davi tá com sono, ó, o Davi tá preguiçoso. Davi tá detonado. Ih, Davi. Davi tá com sono. Davi, tá com sono.